Quando Mércio abriu o cofre que tinha acabado de roubar de uma casa em Los Gatos, na Califórnia, encontrou algo que mandaria outro homem para a cadeia e que eventualmente salvaria ele mesmo da prisão perpétua. Como havia sido condenado por dois crimes graves nos termos da lei da Califórnia, se fosse preso novamente, poderia passar o resto da vida encarcerado. A tinha se comportado bem por muitos anos, até que um de seus amigos de infância mais próximos tirou a própria vida, o que, segundo ele, o levou a meses de consumo excessivo de drogas e prática de roubo. Havia várias outras coisas no cofre. Uma arma, fotografias, documentos pessoais. E, finalmente, havia um cartão de memória de câmera digital. Quando eu o coloquei no meu computador, vi que ele armazenava fotografias de uma pessoa molestando uma criança. A primeira fotografia que eu vi era estranha, e eu sabia que havia algo de errado, mas não tinha muita certeza do que era. Foi só quando vi as imagens subsequentes que percebi o que estava vendo, um adulto e uma criança. Não era uma opção para ele entrar no departamento de polícia local e simplesmente dizer que tinha invadindo uma casa e encontrado evidências de um crime. Ele sabia que tinha que fazer algo, mas também tinha ciência de que qualquer condenação contra ele poderia significar uma sentença de prisão perpétua. A colocou então o cartão da câmera em uma bolsa de moedas, escreveu um bilhete com o nome do homem, o endereço da casa e a frase Por favor, tirem este animal das ruas, e deixou tudo na polícia. John Roby Robertson Aitken havia denunciado o roubo às autoridades. Quando o departamento de polícia local recebeu as fotografias, ligou para o homem para que fosse interrogado, sob o pretexto de encontrá-lo para discutir o roubo em sua casa. Para a... esse não seria o fim da história. Ele continuou a roubar casas e acabou detido oito semanas mais tarde, depois que o número de série de um item roubado que ele vendeu no ebay foi rastreado e revelou sua identidade. O policial que o prendeu e o conhecia por causa de outros problemas que ele havia causado na cidade perguntou, o que aconteceu com você? Você estava indo tão bem. Enquanto A estava preso aguardando o julgamento, ele foi procurado pelo promotor público que estava processando Aitken, que perguntou se ele estaria disposto a testemunhar. Aitken poderia pegar até 25 anos por seus crimes. A discrepância entre as sentenças acabou provocando uma onda de apoio a e a uma oferta de acordo judicial pelo promotor público. Como era testemunha no caso de Aitken, que segue na cadeia, eles ocasionalmente compareciam ao tribunal no mesmo dia mas nunca trocaram uma palavra. Coisas incríveis estão acontecendo na minha vida hoje. A primeira coisa que pensei quando fiz o primeiro pagamento foi algo como há apenas 10 anos eu estava morando em uma cela e agora vou ter minha própria casa. Acho que o melhor que posso fazer é pagar pelos crimes, o que fiz. E darei o meu melhor para contar minha história e ajudar outras pessoas que estão lutando contra o vício a não seguirem o mesmo caminho. E dar o meu melhor para contar minha história.